Xiii, lá vem um baixinho E aí bichão? E aí? Tudo bom? Como é que você está? Bem demais, graças a Deus. Rapaz, você está fazendo academia, tá? Não. A lápua de perna, assim, parece Roberto Carlos. É, trabalhando. Vidação dessa, né? É. E como é que está a roça lá? Pai, graças a Deus. Já com os braços, porque está fazendo academia. Não. Você pode entrar por aí não? Hein? Não, papai deu uma saída, papai foi para a roça. Sim, foi. Mas porra, cuidado, vim só conversar mesmo. Tá certo, por vim passar o dia conversando, mas também a gente estava com medo do papai. Papai chega aí. Tá bom. Mais tarde eu venho por aí. Tá certo, bichão. Ô baixinho, meu. Isso aí é um amigo com uma roladeira. O que é isso, Naldo? Só tomou para pegar, né? Nossa senhora, o que foi isso, Naldo? O que? O que foi isso? O que foi isso? Cheio de cinza, Naldo? Deve ter sido um fogo, papai. Nossa senhora do céu. Vai lá no espeto, como é que você está, não? Vai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você agora não sabia fazer fogo, papai, não? Você é tenoso, viu? Mãe. Que foi, Ana Paula? Que foi, hein? Marmaria, você já passou a noite todo dia com dor de barriga e vomitando. Estou doente. Vixe, mãe. Não é gostei de que nessa rede, ó. Ela pode cumprir a cachaça grande que tomou. Não foi? Pera aí, Creuza. Pera aí, Creuza. Pera aí, você não está aqui na rede. Não está na rede? Não está na rede, não. A menina está doente, Creuza. A menina está doente, Creuza. Está doente, doente. Vai fazer um chá, Creuza. Pera, vá. Meu Deus do céu. Quer levar uma pessoa e crincar desse jeito, homem? Meu Deus do céu. Fica aí de dentro que ela vai fazer um chá, Ana Paula. Você está doente de quem mesmo, hein? Mãe, eu estou vomitando. Com dor de barriga e dor de cabeça, mulher. Sim, tá. Também. Vamos saber das suas parceiras, das suas amigas. Você não estava por elas, viu? Ai, minha nossa senhora. Eu vou saber. Vamos poder fazer um chá, Creuza. Mas primeiro eu vou saber da verdade. Tá certo. Mara que a senhora me mate. Não poder deixar eu deitado há cinco minutos na sua casa. Cleuza! Oi, o que você vê? Homem, eu estou em uma situação complicada, viu? Viste dinheiro emprestado ou não tem nada? Não, que dinheiro emprestado? Ah, se fosse. E é o que isso? Eu com esse negócio de fingir que estou namorando com o Naldo. Eu pensei que estou gostando dele de verdade. De quem, homem? De Naldo. Homem, vai procurar um lavagem de roupa. Não, é sério. E agora? Não tem que conseguir fazer um negócio desse não, porque ele não gosta de mulher. Gosta, mas eu posso tentar, não é? Não falar com ele, ver se a gente passar um tempo junto, ver se ele não começa a gostar. É caso perdido, vai lá. Eu vou lá falar com ele. Desculpa eu ter botado você nessa enrascada, mas... É, você começou, mas eu vou lá ver se eu consigo falar com ele. Ah, é só dar viagem perdida. Não, vai dar certo. Arruma outro homem para gostar. Opa, mulher. Opa, mulher. Opa, mulher. Opa. Opa, mulher. Opa. 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 A gente tem a voz. Opa. A gente vai conversar com você. Eu vou deixar vocês só aí. Fica à vontade. Por que você quis fazer aqui toda a vida? Ei, porque eu queria conversar uma coisa com você. Ah, pois. Conversa logo se encosta, não. Pode falar. Nada. Eu estou gostando de você de verdade. E com esse fingimento de namoro, eu estou gostando de você. Eu quero é antes. Cadê seu irmão? Eu... É, é... Fala embaixo, fala embaixo. É sério, você não me quer. Eu quero negócio com você, irmão. Ainda bem que o papai não... Ai, mulher. Eu quero é antes aqui embaixo. Parre, papai. Papi. A gente já vai. Tá certo, papai. Vou que tura a grana. Vai beber água, pai. Vai beber água. Bebe água. O que o papai trouxe? Eita, papai. Não acredito. Não, camisa. Está camisa bonita, hum? Adivinha quem é? Só pelo cheiro. Já sei, olha. Comprei para você, olha. Ixi. Obrigado. Hoje a gente está para o espetinho, viu? Está certo. Estou para a minha coisa, certo? Está certo. Tchau. Obrigado, viu? Com você eu faço tudo. Estou passando só, Ronaldo? Que falam é, cara? Estão pensando aqui. Não é a camisa que eu tenho aqui, né, Ronaldo? Que camisa, rapaz? Rapaz, comprei uma camisa cara e quase por 100 reais. Você perdeu a camisa, esses buracos, papai. Você perdeu a camisa, esses buracos, papai. Perdi a camisa, rapaz. Mas, rapaz, não faz o cheiro de manter lado mesmo, viu, papai? Se o papai souber, aquela camisa vai sair ótima para mim. Aquela camisa eu dei com intenção naquele baixinho. Lá no espetinho, hoje a gente vai conversar. Ôh, 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 ôh Eu iai boa. Uh, ha, ah, ah, ah. Hoje os aniversário filmam romp ela até às às beis. Com